Devo tomar meu suplemento em jejum? Eu tenho melhor absorção por isso? Vamos lá, meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista e olha, não existe regra pra isso. Tem suplementos, por exemplo, ômega 3, que é melhor você tomar próximo de refeição. Tem outros que você tomando em jejum, você pode ter uma melhor absorção. Então, a dica que eu quero passar é conversa com o nutricionista, profissional que prescreveu pra você e siga as orientações que você vem recebendo. Não existe essa regra de ter que tomar, vou tomar meu shot matinal em jejum, será que se eu tomasse em outro horário eu teria os mesmos resultados? Muito provável que sim, né? Que o mais importante é a ingestão diária dos nutrientes que você precisa e os horários, o timing dos nutrientes influencia, mas não é o ponto chave. O mais importante é ter esses nutrientes em quantidade adequada pra que você ingira aquilo que você precisa. Uma vitamina D, por exemplo, você vai tomar em jejum, não é o melhor horário. Você pode consumir ela também próximo de refeição, porque é uma vitamina lipossolúvel, depende de gorduras e normalmente depois de um almoço você vai ter alguma fonte de gordura presente naquilo que você for comer e aí, consequentemente, você vai ter uma melhor absorção. Ah, preciso tomar meu shot de açafrão com gengibre, limão, vinagre de maçã. Ao acordar em jejum, se for mais prático pra você, maravilha, mas ponto de água é você tomar água já ao acordar e ao distribuir o seu dia. Se quiser tomar, por exemplo, esse shot em outro momento, ah, vou fazer um suco de couve com abacaxi, gengibre, maçã, limão. Será que eu preciso tomar em jejum? Se eu tomar em outro horário eu não vou ter os mesmos resultados? Vai ter sim. Você pode tomar no meio da tarde, no meio da manhã, antes de dormir. Horário pra ficar mais confortável pra você. Então, como é uma dúvida que eu recebo sempre, eu coloco um chá, eu coloco um suco, eu coloco uma refeição, todo mundo me pergunta. Devo tomar em jejum? Acho que o jejum foi passado como o melhor horário pra administração de tudo e, na verdade, não é assim que funciona. Você tem que pensar no seu todo alimentar, no seu dia inteiro daquilo que você vai comer. E aí, o timing dos nutrientes é um ponto relevante em alguns casos, mas na maioria deles, isso, o mais importante é a ingestão desses nutrientes diariamente. Essa dica é rápida pra que você já tenha esse esclarecimento de forma simples, pra não gerar mais dúvidas até e, assim, você já poder organizar aquilo que você precisa comer e pegar as orientações adequadas de cada alimento, nutriente, suplemento, de acordo com aquilo que o profissional nutricionista que te acompanha te passar. Não tente mudar os horários que foi orientado, porque os horários orientados certamente foram avaliados e indicados os mais adequados para o seu caso. Se alguma dúvida ficou, se tem algum suplemento, alimento, algum suco, vitamina que você faça e você queira saber a minha opinião, escreve aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder te responder, contribuir, é aquilo que eu vim fazer nesse caminho e ter você por aqui é um grande prazer. Então, muito obrigado por você que ficou até o final e até a próxima. Valeu!